Olá, seja muito bem-vindo ao Auto Mais, o seu programa sobre o mundo dos automóveis aqui na RedeTV para todo o Brasil, sempre às 19h15 e ao longo de toda semana, é claro, você pode ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece no nosso segmento através das nossas redes sociais e também do nosso canal do YouTube. E bora falar sobre o que a gente mais gosta. Já foi prometido há um bom tempo que ele está no mercado, mas até agora não tinha chegado, mas enfim, ele chegou. Eu tô falando do Kia Rio. Diz aí, Benê. Esse é um modelo que já teve sua passagem marcada para o Brasil muitas vezes, mas só agora em 2020 ele desembarcou de verdade por aqui. Sim, temos novidades entre os hatches compactos. É o Kia Rio. A atual geração do Kia Rio foi apresentada no Salão de Paris de 2016. Nessa época, a promessa era de que chegaria aqui no ano seguinte, coisa que não aconteceu. Bem agora, importado do México já não traz o mesmo ar de novidade daquele período, quando o nosso mercado de hatches compactos ainda não contava com projetos modelos modernos, como Volkswagen Polo e Chevrolet Onix. O Kia Rio tem um porte semelhante aos rivais diretos e o seu visual dá a impressão de ser mais largo do que realmente é, influência direta das linhas mais horizontais. Além disso, ele se inspira nos modelos da casa ao ostentar a conhecida grade dianteira nariz de tigre. O Rio é até maior que o seu irmão Hyundai HB20, deixando evidente a diferença pelo tamanho do porta-malas, com capacidade de 325 litros. pulando para dentro, dá para ver que a cabine também traz desenho horizontal, similar ao do novo Cerato. Os destaques ficam para a central multimídia com tela de 7 polegadas levemente destacada e o volante com boa pegada. No mais, o acabamento é em plástico, sim, mas tem boa montagem. O Kia Rio será vendido em duas versões do Brasil, LX e EX. A primeira traz de série controles eletrônicos de estabilidade e tração, monitor de pressão dos pneus, faróis com acendimento automático, câmera de ré e assistente de partida em rampa. Já a topo de linha acrescenta ar-condicionado digital, luzes diurnas de LED, bancos em couro, retrovisores com rebatimento elétrico e controlador de velocidade. O ponto negativo fica para segurança, pois ele traz apenas os obrigatórios airbags frontais. Apesar de ser inédito no Brasil, o Kia Rio tem um coração conhecido, o mesmo motor 1.6 flex aspirado do Hyundai HB20, que rende até 130 cavalos de potência e 16,5 kg de torque. E por aqui, nada de câmbio manual, só caixa automática de 6 velocidades. Com mais de 6,7 milhões de unidades vendidas no mundo desde os anos 2000, o Kia Rio talvez seja aquele caso de um carro equilibrado, mas que chegou atrasado ao Brasil. Em contrapartida, pode se beneficiar do fator novidade e também do desenho bem acertado, ainda que o preço não seja muito atrativo. E hoje, o Auto Mais Racing tem assunto polêmico. Diz aí, Tiagão. Para você que gosta de automobilismo, hora de falar de velocidade aqui no Auto Mais com o Marcelo Santana. E eu trouxe mais uma pergunta complicada aqui para ele. Vocês estão acompanhando a Fórmula 1, que não sabem da nova geração. E eu quero saber do Marcelão. Verstappen ou Leclerc? Quem é melhor, Marcelão? Olha, eu gosto muito do Leclerc. O Verstappen, eu acho ele um guerreiro que tem todos os traços de um campeão. Mas o Leclerc também tem. O Leclerc, correndo junto com o Vert, ou seja, tendo o mesmo equipamento, nós vimos o que ele foi capaz de fazer no ano passado. Então, ele é uma grande aposta. Aí eu vou te falar mais no ponto de simpatia. Eu simpatizo mais com o Leclerc. Leclerc, eu gosto mais do estilo dele. Mas o Verstappen é um moleque admirável também. Eu gosto de vê-lo andando. Na verdade, eu destacaria os dois como o reflexo da continuidade da Fórmula 1. Aí é esse nível que precisa desse nível de briga, de disputa. Agora, eu não posso negar que o Leclerc tem uma Ferrari na mão. E ele conseguiu fazer isso com uma Ferrari. Já o Verstappen... Verdade. Já o Verstappen, ele demonstrou com um carro inferior. Em muitos momentos, ele mostrou muita personalidade e muito braço. Marcelo, você vive o automobilismo como piloto, inclusive. E eu tenho uma sensação em relação ao Leclerc. Ele me parece bonzinho demais quando comparado ao Verstappen. O Verstappen é aquele cara que bate em todo mundo para conseguir o objetivo dele. O Leclerc não. Isso pesa no automobilismo? O cara, às vezes, ser muito bonzinho? Ou você acha que ele vai ganhar a casca grossa aí até o final da carreira? Eu acho que no automobilismo, quando você entra numa pista, você tem que dizer o que veio. Você corre o risco, muito risco, de qualquer pessoa está peitando qualquer parada para disputar com você de igual para igual. O Verstappen, na minha opinião, ele já construiu uma imagem muito boa para ele como piloto. Porque um piloto, quando está entrando numa disputa com ele, já sabe que ele está vindo para... Desculpa, ou é polio ou é guincho. Eu enxergo nele que assim, ah, eu vou pôr. Se ele vier, vai bater e acabou para os dois. É da personalidade dele, né? E é isso, é da personalidade dele. Ele é... O pai era assim um pouco também. Então, o pai era assim... Eu acho que é uma personalidade de campeão, né? Verdade. Eu acho que é uma personalidade de campeão. Senna era assim... Desperta amor e ódio, né? Exatamente. E na verdade, é o que você falou, talvez você pegou um traço que é verdade. Talvez o Leclerc, não que ele seja, mas ele tenha criado uma imagem que ele é bonzinho demais. Desculpa, um cara para ser campeão de Fórmula 1, a última coisa que ele pode ser é bonzinho. Inevitavelmente, uma hora ou outra, ele vai ter que esfregar em alguém para poder ganhar. Então, é... Mas é uma maldade. Essa também é uma pergunta de Júlio. Você está se saindo muito bem. Eu vou até complicar um pouco as coisas aqui. Quem vai ser campeão primeiro? Eu acho que quem está preparado psicologicamente para isso e disposto a pagar o preço, com certeza, eu acho que é o Verstappen. Já tem a equipe para ele. E guia demais. Talvez falte um carro ainda. Eu acho que ainda falta um pouquinho de equipamento. Se ele estivesse no lugar do Bottas, com certeza ele já estaria muito mais fácil. E a gente volta ainda com mais questões interessantes, listas para o Marcelo Santana fazer aqui com a gente no Auto Mais. Só me colocando no vermelho. Potência não é tudo, mas quando você tem a junção de potência com um carro pequeno, hum, essa receita pode dar muito bem. É o caso do novo Mini John Cooper Works GP. Quem não gosta de Hot Hats? Afinal, eles têm o tamanho ideal e potência suficiente para dar trabalho a muito esportivo desavisado por aí. E tem um que vai chamar muita atenção pelas ruas. Eu estou falando do novo Mini John Cooper Works, série especial que terá poucas unidades fabricadas no mundo. Se liga aí! Eis o novo Mini John Cooper Works GP, a versão mais visceral do Mini Cooper, produzida até hoje. Revelado ao mundo no finalzinho do ano passado, durante o Salão de Los Angeles, o Hot Hats ficou ainda mais agressivo em sua terceira geração. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. O Mini John Cooper Works GP vem equipado com um 2.0 turbo de 306 cavalos e 45.9 kgfm de torque, que nessa terceira geração trabalha junto de um câmbio automático de 8 marchas. Aqui talvez um ponto de retrocesso para os mais puristas, já que as duas gerações anteriores da série especial contavam com transmissão manual. Com esse conjunto mecânico de respeito, o Hot Hats consegue fazer bonito na aceleração. Vai de 0 a 100 km por hora em apenas 5.2 segundos. Ele ainda chega a atingir os 265 km de velocidade máxima. Tá bom ou quer mais? Vale lembrar que além do propulsor potente, essa versão limitada traz chassi e cofre do motor reforçados, além de molas e amortecedores mais firmes. Além do desempenho de gente grande, o Mini John Cooper Works GP carrega um visual exclusivo, impossível de passar despercebido. Destaque para as molduras reforçadas com fibra de carbono nos paralamas que deixam o carro mais largo, além dos para-choques com detalhes vermelhos e as rodas de 18 polegadas com 4 raios. E claro, não tem como ficar indiferente com a asa traseira dupla, que traz a inscrição GP nas laterais. Um pouco extravagante? Talvez, mas bastante agressivo. Se a carroceria exala esportividade, por dentro o Mini John Cooper não é diferente. Traz bancos e volante revestidos em couro que contrastam com as costuras vermelhas. E olha só, o Hot Hat tem espaço para apenas duas pessoas, já que a Mini tirou o banco traseiro para reduzir o peso do modelo. Para arrematar o estilo da cabine, ainda há numeração do carro no lado direito do painel, pois aqui se trata de um hatch esportivo de produção limitada. Com apenas 3 mil unidades fabricadas no mundo, o novo Mini John Cooper Works GP traz potência de sobre em embalagem compacta, ou seja, uma receita de sucesso para diversão no dia a dia e nas pistas. Amigos do Automais, falamos mais uma vez do Autódromo José Carlos Passi Interlagos. Hoje o carro que eu vou mostrar para vocês não esbanja muita esportividade, mas quando falamos em exclusividade pode ter certeza que é um prato cheio. Eu estou falando do Beetle Black Turbo 2012. Bora andar! Batizada de Black Turbo Lout Edition, esta versão foi preparada exclusivamente para o mercado norte-americano, com a produção limitada em apenas 600 unidades. E de todas essas, apenas uma veio parar aqui no Brasil, este modelo aqui. Os novos traços do Beetle não remetem apenas ao Fusca. Eles também lembram um pouco os traços dos modelos da Porsche, principalmente na traseira, com o teto mais baixo e o aerofólio fixo, além das lanternas com traços mais modernos. Outra característica do Beetle Black Turbo são as faixas decorativas nas laterais, que trazem o nome da versão. Aqui por dentro, o painel traz um pouco de nostalgia e lembra o estilo dos primeiros Fusquinhas, com uma moldura de tom metálico e de cor diferenciada. Como eu já havia dito, este besouro não chega a ser nenhum grande esportivo. Mas quando o assunto é mecânica, ele também não é nem um pouco nostálgico. Sob o capô, o Beetle traz um moderno bloco 2.0 TSI com turbo compressor, que é capaz de gerar 200 cavalos de potência e um torque de 28.6 kgfm. O que pode não ser um super desempenho, mas já são números expressivos com o Fusca. Como a nossa reta não é muito longa, eu já vou sair acelerando em segunda marcha da curva para a gente atingir uma velocidade maior no final da reta. Já vamos sair em segunda marcha, pisando tudo. Segunda marcha, 6.500, 100 km por hora. Terceira marcha, bem baixo. 5.120, 6.140, 6.500, 150. Quinta marcha, bem baixo. 5.160, 5.580 e acabou a pista. Como eu disse na matéria, não é um carro que a briga dele é por esportividade. Mas eu vou te falar, para um carro normal, com motorzinho turbo, 200 cavalos, realmente tem uma mecânica bem acertadinha. Pito Black Turbo 2012. Olha, realmente está preparado para escrever a história do Fusca por muitos e muitos anos ainda e com bastante requinte. Belo brinquedo. E o Auto Mais infelizmente vai ficando por aqui, mas não se esqueça. Temos um encontro marcado no próximo sábado às 7h15 da noite aqui na Rede TV. E claro, ao longo de toda semana você fica muito bem informado através das nossas redes sociais e também do nosso canal do YouTube. Espero que você tenha uma semana abençoada e até a semana que vem. Valeu. Tchau. 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 Tchau.